Como que é começar as 4 da manhã em pleno domingo? Vai vendo! 4 e 37 da manhã, já tô aqui online na Uber, com mais 9 na tela, e repara que aqui nem tem mais 9, mas já tô com mais 9 na tela. Liguei agora também a inDrive e vou ligar também a 9 e 9, tudo zerado, ó, tudo zerado aqui. A trip também está zerada, beleza? Tudo zeradinho, e vamos lá começar o nosso dia. Faz muito tempo que eu não começo esse horário em pleno domingo, então hoje eu vou trazer pra vocês como que é começar esse horário, beleza? A ideia era sair às 4, tô saindo agora às 4h38, mas vamos pra cima, que Deus abençoe o nosso dia, vou mostrar o resultado pra vocês, beleza? Já vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito, e já deixa aquele like aí maroto pra tá ajudando aqui, fortalecendo o canal, beleza? Então tamo junto, papai do céu abençoe, seja um domingo abençoado, e eu quero ganhar o máximo por hora, tá? Esse é o foco de hoje. E se você não sabe como segurar esse dinâmico aqui, ó, mais 9, sendo que aqui não tem nenhum mais 9, digita aí, Lucas Almeida, como segurar o dinâmico. Porque aí lá tem um vídeo que eu ensino direitinho, e já vai ajudar nos seus ganhos aí, beleza? 4h42, acabei de aceitar a primeira aqui da 99, beleza? Dei prioridade em começar pela 99, pra segurar aquele mais 9 lá da Uber, né? Então vamos que vamos, tá na primeirinha agora. Essa tá meio longe pra buscar, ó, 8 minutos, mas mesmo assim tá pagando bem pelo tempo, pelo KM, né? Como tá no dinâmico da 99, então vamos lá. Então vamos ver aí se a gente consegue manter uma média de 50 reais a hora, que eu quero manter, beleza? 50 a hora aí. Vou trabalhar mais ou menos até umas 3, 3 e meia da tarde, a gente fecha as 10 horinhas aí. E vamos ver se vale a pena, sair cedo no domingão, como que é. Eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês, beleza? Então vai acompanhando aí. Peguei a primeira ali pra peruça. Esqueci o dinheiro ativado aqui, o método de pagamento de dinheiro ativado, e adivinha? Pediu pra pagar na próxima, então já desliguei. Só cartão. Ele tá bem, ó. Agora sim, 4,50 finalmente vim aceitar a primeira no cartão. Vamos lá. Vou achar um lugarzinho de boa pra parar. E é aquela, né? Deixei a moça aqui, tá indo trabalhar, trabalha aqui na padaria e tal. Então, muito melhor você rodar no cartão e não ter problema do que você rodar no dinheiro. E, meu, vai aparecer tanta tranqueira você rodar no dinheiro nessas horas. Porque vocês sabem que tem gente que tá voltando o rolê, tá voltando das resenhas e tal. Então no cartão, aí o cartão e nota também, né? Aí eu chego num lugar, vou analisar o passageiro. Vou ver como que é. Se eu ver que é gente bêbada, eu vou evitar o máximo, né? E é isso. De preferência pegar a gente que tá indo trabalhar, a gente de boa, a gente nota boa. E é... Sem... Sem novidade. Primeiro 15 reais aqui, 6 minutinhos. E vamos pra cima. É melhor demorar a tocar do que pegar corrida que vai te dar dor de cabeça. Você pegar a cidade destravada é vida, hein? 107 reais e o dia nem amanheceu ainda. Tá amanhecendo agora. 6 e meia, hein? 6 e meia. Já peguei mais um aqui lá pro Baio do Limão. Tô indo pra lá pra tentar pegar um possível dinâmico e também botar perto das marginais, né? Pra pegar aquela corridona, corrida rápida. Tava lá no Jaraguá, peguei... Aí demorou pra caramba pra tocar. Como eu desativei o dinheiro, fiquei só no cartão, né? Demorou pra tocar. Até que tocou um corridão. 70 e poucos lá pra Zona Leste. Cheguei na Zona Leste. Eu fiz em 45 minutos essa corrida. Daqui a pouco eu mais pra vocês. Chegou na Zona Leste, já peguei umas de 30 e pouco subindo aqui pro Tatuapé. Aí daqui começou a tocar também um monte. Tocou lá pra Zona Sul, 39. Só que preferi pra Zona Norte, né? Aí de lá nós vamos desenrolando. Por enquanto, muito bom. Apesar de eu não ter começado tão bem, né? Depois daquela primeira corrida lá na 99. Demorou. Mas aí a gente recuperou. Já tamo bem, tamo bem. Vamos que vamos partir a Zona Norte. 7 e 5 da manhã. E já tô com 150, hein? 138 na Uber. Com mais 15 na Indrive. E recusei uma de 28 pra Paulista agora. Aí eu te pergunto. Será que compensa sair cedo domingo? Vocês viram que compensa, né? Principalmente porque você pega a cidade destravada, meu. Então é bom demais você pegar a cidade sem trânsito. Fui pra Zona Leste. Voltei pra Zona Norte rapidão. Sem pegar trânsito nenhum. 7 e 24 agora. Acabei de pegar uma lá pra perto de casa. Aí já vai ser o deixa, né? Já pra mim tomar café em casa. Passar no mercado, comprar o pãozinho. Tomar o café e tentar ser o mais breve possível, né? Que nós motoristas quando a gente vai pra casa... É no mínimo uma hora. Vou tentar tomar meu café rapidinho ali pra gente já voltar, não perder tempo, né? Eu quero voltar pra casa cedo. Fiz um aqui pro Jaraguá. 15,78. Já vou ficar off aqui que eu vou pra casa agora tomar meu café. Como é que fica off aqui? Fiquei 30 reais e 80 centavos na 99. Com mais 152 na Uber. Foram então 3 horas de trabalho, né? Peguei a primeira corrida já era 4,40 e pouco. E rodei em 95 km. Então tá na média aí 2 reais o km. E a hora também saiu mais de 50 reais a hora, né? 3 horas, 180 reais. Saiu mais... Saiu 60 reais a hora. Coisa linda, hein? Agora vou tomar meu café. Fazer de tudo pra ser o mais breve possível. Não passar de uma hora, né? Pra gente voltar aí. Correr atrás da nossa meta. Então valeu muito a pena sair cedo nesse domingão. Que vai ser aí um dia lindo, ó. Já tá um dia lindo, azulzão. Céu azulzão, calor. Então valeu muito a pena. Valeu muito a pena a estratégia de sair cedo. Agora vou tomar meu cafezinho. Tentar aí. Vou ser o mais breve possível, beleza? Então vamos lá. Caraca. Amassei dois samba pô. Quase pronto pra voltar, hein? Pontualmente, pontual. Vamos voltar pra pista. Voltar pra labuta, né? Acabei de aceitar a primeira da engreve aqui, ó. Uma horinha de café. Tô com o São Bernardo aqui, ó. Tá pagando tão bem no KM não, mas... 66 reais eu não vou deixar passar, né, rapaziada? Falei que o foco hoje era no tempo. Então macho. Chegar lá já com a metade da meta. Em uma horinha só, eu fui. Pense em uma hora ruim na vida do cara, viu, mano? Cancelou. Pô, que pé, meu. Aguardar, né? Paciência. Já já vi uma melhor. Vem de novo, vem de novo. Não cancela não, filho. Se você cancelar agora... Partiu o São Bernardo. 10h18. Acabei de chegar aqui em São Bernardo. Corridão, hein? 66 reais. No KM não foi tão bom assim. Porém, eu fiz ela em 59 minutos, né? Coisa linda. Já tô com 200 e pouco. Qualquer volta que eu pegar pra São Paulo... Nossa, vou falar, hein? Tatuapé, eu vou nessa, hein? Não tá pagando tão bem não, mas... Já foi. 45 reais em 36 minutos. Lá pro Tatuapé, marcha. Eu falei pra vocês que eu queria pegar a corrida boa no tempo. O KM depois não vai corrigindo. Então, cheguei, ó. Só deu tempo de parar, já peguei a volta. Tatuapé, vamos lá. Eu ia dizendo, né, que qualquer voltinha que eu pegasse pra São Paulo... Já fechava os 300, né? Então, chegar lá... Já vou tá com 300 já. Graças a Deus. E vou chegar lá antes das 11. Então, coisa linda. Vai faltar só 200. Vamos que vamos. Tô com a 99 aqui, ó. Só foi falar nela. Tô com a 99 ligada. Por acaso, tocar alguma coisa melhor eu vou, né? Mas caso contrário, eu vou nessa daqui mesmo. Vai ser só Anchieta. Pegar a rodovia. Rapidinho. E bom demais. Deixei o pessoal aqui no campo de futebol aqui, ó. Campo Society. Agora vamos voltar pra SP. Só foi um bate e volta mesmo. Vamos de novo lá pro Tatuapé. 11 da manhã. Acabei de desembarcar aqui, ó. O rapaz pagou 59. Ela não pagou quanto? 35. É isso mesmo? Meu Deus. Só vê se é isso mesmo. Se foi, ela ficou com 25 e eu com 35. Que roubo, hein? Ah, 45. Ficou com 15. Deixei o rapaz... Tocou como Tatuapé, mas é aqui na escola da polícia aqui, ó. Escola de sargento. Acho que é rapaziada tentando ser PM, né? Tentando ser polícia. Da hora. Agora... Tô bem localizado. Tô na beira da marginal aqui. Então tenho chance de pegar mais uma corrida longa aí. E vamos se posicionar aqui e já esperar a próxima. Já vou ligar 99. E como eu falei, quando eu chegasse aqui já tá com 300, né? Já tô com 300 já, graças a Deus. 11 horas, ó. Dia abençoado, hein? Domingão abençoado, graças a Deus. E daqui pra frente eu vou rodar com o ar ligado porque tá muito quente. Tá muito quente, então. Agora é só ar ligado. Vamos posicionar ali perto da Celso Garcia ali, que é um condomínio, né? Olha, rapaziada. 59 minutos foi pra São Bernardo. 66 reais. 35 minutos pra voltar. 45 reais. Aí tem Niko que vai falar. Ah, mas não pagou 2 reais a carinha. Pô, olha o tanto que eu ganhei por hora aí, pô. Entendeu? E esse gruzinho? Uh, uh, uh. Ah não, mentira, velho. Ia pegar um gru aqui. 20 minutos, 20 km, 43 reais. Poxa. Aí apareceu outro motorista, já aceitou a solicitação. Poxa. Aí ia ficar feliz agora, hein? Pegasse esse gru, nossa senhora. Coisa linda. Mas vai jogar melhor, com certeza. Já ouviram aquele ditado? O que é do homem, o bicho não come. 2 reais o km, 113 a hora. Coisa linda. Partiu, gru. Celso Garcia, fi. Tá vendo o posicionamento? Eu falei que ia vir pra cá, ó. É. Partiu o gru, mano. Pegar a volta, né? Tô lindo. Tocou mais uma. Tocou mais uma da Uber aqui, ó. Só que essa tá pagando a mesma coisa. Aí são 28 km. Lá pra Guarulhos também. Domingão é bom demais. Domingão é essa corridona longa, velho. Dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar mesmo. E o bom é que eu vou chegar em casa cedo, né? Vou bater minha meta aí, pelo jeito, antes do esperado. Vou chegar em casa cedo, né? Coisa linda. Coisa linda de verdade. Graças a Deus. Eu acho que pra vocês... Ah, tava com a internet. Vamos lá em Guarulhos, né? Do Porto. Peguei uma da InDrive aqui pro Campo de Marte. Tá tendo evento aqui. Já peguei uma... Ó, já peguei uma de 80 aqui. Tô só esperando o pessoal vir. Porque aqui é embaçado pra ficar parado. Tô aqui no Campo de Marte aqui, ó. Lá 99 não tava tocando nada. Peguei a InDrive mesmo. Corrida rapidinha. Deu 22 minutos. 22KM também. 39 reais. Não foi das melhores não, mas pelo tempo tá bom. Então agora vamos partir pra próxima. Essa aqui é corridão, hein? Essa daqui acho que eu já bato a meta já. Fala aí, rapaziada. Uma hora e 35 depois. Cheguei aqui na... Tô com a Cidade Dutra, mas aqui acho que é Interlagos, né? Aqui no extremo da Zona Sul. Peguei uma corridona. Uma hora e 35. Porém, eram três paradas. Uma na Zona Oeste ali. Não, a primeira no centro ali na Bela Vista. A segunda na Zona Oeste ali. Vila Sônia. E a terceira aqui. Total deu 81 reais em 42 minutos. Uma hora e 35. Corridinha boa, corridinha boa. Por mais que os... As paradas eram meio assim fora de... Fora de mão assim, mas foi bom. Aí eu acabei de chegar aqui. Tô na quebrada aqui do BR4 na pista. Vou deixar o canal dele aí, ó. Quem não for inscrito, chega lá, se inscreve, dá uma força. O parceiro faz conteúdo também no dia a dia, na prática. Dá uma moral pra ele lá. Aí cheguei aqui e já tocou ali pra Jurubatuba. Que é subindo um pouquinho. Aí já passou a visão pra mim ali. Que tem o Shopping Espir Marks, né? Que eu tô ligado. Tem a estação também, Jurubatuba. A gente já tá perto de Santa Mara. Então a chance de pegar alguma sentido centro, sentido Pinheiros, sentido Zona Norte. Já tá bem mais fácil, né? Aí chegando lá. Eu mostro pra vocês aí o resultado. Nem vi quanto que eu fiz até agora. Mas eu creio que com essa daqui eu já bato a minha meta, hein? Graças a Deus. Vamos que vamos. Partiu Jurubatuba. Acabei de chegar aqui no Shopping SP Market. Vou desligar a hora aqui. E bati minha metinha, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês. Bati minha meta, R$ 498. Peguei mais uma de R$ 25 aqui pra o Jurubatuba aqui, né? O Shopping SP Market. Tô direcionado lá pra Jundia aí, beleza? Pra tentar pegar alguma coisa aí, sentido Zona Oeste ou Zona Norte. Beleza? Mas o que vier pra mim é lucro. Já bati minha meta mesmo. Com mais R$ 74,99. E fiz R$ 53 na Indrive. Agora só vou aguardar aqui, beleza? Deixa eu só mostrar o que eu fiz na Indrive aqui. Então, foi muito bom. Deu o quê? Oito horas e pouquinho aí, mais ou menos? Oito horas e meia? Acho que não chegou nem oito horas e meia. Já bati meus 500. Então, graças a Deus, consegui... Tô tocando aqui, mas é sentido sul. Eu não quero não. Graças a Deus, consegui bater minha meta cedo. Então, maravilha. Agora é família, né? Ficar com a família agora. De boa. Isso é o bom de sair cedo, né? Você sai cedo. Bate sua meta cedo. Vai embora cedo. Coisa linda. Duas da tarde agora. Agora só ir pegando alguma coisa no sentido de casa. Aí você me pergunta. Lucas, você gosta de acordar cedo? Não gosto. É bom acordar cedo? Não é bom. Mas é muito bom você chegar em casa cedo, entendeu? Com seu dinheirinho no bolso. Vai contigo com essa família. Eu vou chegar em casa... Mais tarde aí eu vou chegar em casa quatro horas. Então eu vou ter, ó... Se eu quiser sair... O que eu quiser fazer... Eu vou ter um tempo ainda, entendeu? Então eu tenho bastante tempo no domingo pra ficar com a família. Pra aproveitar, então... Por isso que eu saio cedo, galera. Por isso que eu saio cedo. Leia, meu filho. Obrigado. Então é isso. Vamos esperar a boa aqui agora, né? Aquela parada pra usar banheiro. Dar uma esticada nas pernas e tal. Lavar o rosto, né? Agora é só ir pra casa. Só pegar as corridinhas direcionadas. Eu direcionei. Não tava tocando nada. Agora eu peguei. Tirei o direcionamento. Aí só toca sentido contrário. Então eu vou direcionar de novo. Direcionar na Uber. Na 99 vou deixar sem. Cinco intinho lá pra Santandré, hein? Tá pagando bem. Mas tô fora. 99 também. Tô fora. Falar pra vocês que não tá boa. Não tá. Mas é Jaraguá, né? Então... Vou aí. Jaraguá. Peguei uma aqui direta e reta lá pro Jaraguá. Só que tá pagando mal. 50 reais só. Daria pra pagar bem mais. Um dos motivos que eu não gosto de deixar direcionado é isso. Porque eu... Eu sinto que quando... Quando tá direcionado, a Uber joga o preço lá embaixo. Porque ela já sabe que você quer ir pra aquele sentido. Então ela joga o preço lá embaixo. Então eu tô aqui na dúvida. Vou ou não vou, né? Porque eu já... Já ia parar. Tô com uma direta e reta. Essa corrida é lá pra Pauluzinha ali. Bom que é uma corrida muito rápida, né? Tipo... Eu só vou pegar a Marginal Pinheiros e a Anhanguera ali. Entendeu? Então por isso eu acho que eu vou nessa. Por mais que não está tão boa no KM. Mas no tempo tá bom sim. E hoje se você for ver... Hoje se você for ver, eu trabalhei só pelo tempo, né? Porque pelo KM... O KM não vai estar tão bom, né? Tipo, não vai estar tão próximo a 2 reais, mas... Mas pelo tempo vai estar muito bom, né? Minha hora vai sair mais de 50 reais a hora. E só aqui eu já perdi um tempão, né? Só aqui eu já perdi nada a nada uns 20 minutos aqui parado. Mas de boa, vamos lá pro Jaraguá então. Tá pagando tão bem quanto eu gostaria. Mas vamos pra cima. 3 e 20, acabei de chegar aqui no Jaraguá. Já peguei mais um lá pra Caíras. No mesmo naipe. Não tá pagando tão bem no KM. Mas tá pagando muito bem a hora. Deu 29 reais 20 minutos. Chegar lá... Chegar lá provavelmente eu paro, né? Já vai ser 3 e 40 já. Já eu deixo. Quando eu digo que não tá pagando tão bem. Tipo, que não tá pagando 2 reais o KM. Mas tá pagando ali 1,70, 1,60. E 60 reais e 65 a hora. Então, é marcha. Hoje eu quero saber do ganho por hora. Fala galera! Completando aí 10 horas. Comecei 4,50. Ah, não sei mais nem quantas horas são, galera. Peguei mais um aqui, ó. Corridinha rápida. 10 corridas, 450 na Uber. Vamos pular na colinha lá. Já vou correr, ó. Que daqui 20 minutos nós vamos bater no Corinthians, né? Assim espero. 577. Rodei 340 KM. Rodei bastante, é verdade. Porém... Vamos ver o KM. Porém, eu fiz um dinheiro muito rápido, né? Eu foquei nas horas. Ah, 1,70 KM. Ganhei um pouco... Deixa eu ver. Eu comecei 4,50. Então, acho que deu 11 horas. Só que eu fiz uma hora de almoço. Então, se eu não me engano, 10 horas, né? 57 a hora. Certo? Quase 60 a hora. Então, tá show de bola. Vou fazer uma média aqui rapidinho de quanto a gente gastou. O bucho tá em uns 120 aí, no máximo. 340 dividido por quantos litros aqui? Só rodovia hoje. 13,8. Vamos colocar 12, vai. 12. Vai dar aqui. 28 litros. 28 vezes 3,49. O etanol, 98 reais. Então, gastei 98 pra fazer 577. Se eu fosse esticar até mais tarde, daria pra ganhar mais um bom valor. Mas, por hoje, chega, galera. Ficar com a família e assistir o jogo, né? É isso aí. Um domingão abençoado, graças a Deus. Mas, o KM, eu achei que ia ficar pior, viu? Porque eu foquei nas rodovias e tal. Foquei na corrida rápida. Mas, foi sucesso. Aí, deixei a última aqui em Laranjeiras. E, daqui, daqui mais uns 10 minutinhos, eu tô lá no Jaraguá. E, coisa linda. Chega por hoje. A pergunta que não quer calar, compensa trabalhar, sair às 4, 5 da manhã no domingo? Fica aí a resposta. E eu fiz somente uma corrida no Comfort, tá? Uma curtinha. Acho que foi 20 reais. De resto, só xzão. Só xz. Se eu tiver um tempinho, eu mostro pra vocês, beleza? Pô, não deu nem pra ver o gol, mano. Cheguei em casa, liguei a TV e já tá 1 a 0, hein? Tchau, tchau.